Rapaziada, beleza? Então, hoje estamos iniciando aqui mais um dia de vídeo E hoje vamos com o que? Desafio do travessão Fala aí, Pedro Couto Que fi? Fala o que nós temos, a sua próxima por quê? E aí rapaziada, então, hoje estamos iniciando aqui mais um dia de vídeo Com a Renata, vamos gravar a Renata E com o Gui, que vai ficar na filmadora, e a Dani, que está aqui parecendo uma balea orca, deitada E o Mano Matheus na gravação E... vamos lá Então, hoje vamos iniciar um vídeo aqui com o desafio do travessão E estamos aqui em Juquitiba, grava aí Matheus E o desafio do travessão vai funcionar da seguinte forma Vamos começar com o clássico Desafio do travessão, depois vamos aumentando Para gol olímpico, de esquerda e de direita E depois vamos para fazer gol de trás do gol curvado Entendeu? Beleza Beleza? E é isso, vamos lá E aí rapaziada, então, vai funcionar de seguinte forma Vamos chutar três chutes com a direita E... três com a esquerda, entendeu? Aí depois vai tendo, tipo, primeira rodada Três chutes Empatou Vamos desempatar com a esquerda, entendeu rapaziada? E é isso mesmo, vamos lá Aí, então, você já sabe que... Agora eu acerto Já sabe que agora eu acerto, né? Errou! Pode Trave Vamos Travessão Dez Trave Cinco Pode Agora de esquerda, rapaziada Renata Renata Tá ganhando de cinco Vamos lá Lá aqui, amor Vai lá, Renata Ah, era ambos um Vamos lá Renata Vai lá, mãe Rapaziada, quero falar aqui Isso aí é... Basicado em basicamente... Muitos anos de profissional, entendeu? Muitos anos de profissional Isso aí pra mim é simples Simples, entendeu? Mentira, foi muita cagada, rapaziada Só que nem faço, não vou passar vergonha E aí? Vai Pode ir Rapaziada... Rapaziada... Renata Felizmente, né? Minha cagada me ajudou muito Foi por sorte Foi por sorte Sorte Mas vamos na segunda rodada que eu vou virar Segunda rodada Renata vira, se Deus quiser Eu também Bora lá E agora vamos pra segunda rodada Primeiro eu ganhei de 10 a 5 Prova, vamos pra segunda rodada Fazer um ponto Cada gol Então, bora lá Direito e esquerdo Vai 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 Mais uma vez, né? Já não é novidade Vou fazer um negócio desse aqui no Barcelona Entendeu? Rapidão Se o Renato vai bater agora Se Deus quiser ela faz, mas eu não quero que ela faça É isso mesmo, um agério pra mim Vamos lá Tá gravando um dia Ele tá falando ali Vai te falar aqui Vai de novo Carriu Depois que eu bati, eu vou fazer aqui Aí você não vai falar nada Você E aí rapaziada, agora vamos para o de esquerda Não se esqueça que agora é de De esquerda E tá 1x0 pra mim Pega aí Guilherme Obrigada Obrigada Olha o meu Oita porra Ai não Agora vou fazer 2x0 Mano, você é louco Vira na cara, não é que ele tem não Muita cagada gente Tô cagada hoje Tô ó Melada Agora vamos para o terceiro desafio que é o que? Gol de trás pra frente Bora Calma aí E aí rapaziada, então agora vamos no gol de trás pra frente Pra quem não sabe, Renata fica ali por favor Fica ali na frente, vai lá Gui Vai lá Vai lá Gui Tipo Vou fazer isso aqui ó Tem que fazer curva e vim, entendeu? E aí rapaziada, vamos lá Vai ser, esse aqui vai ser 4 chutes de cada Cada um valendo 5 pontos Beleza, então vamos lá Então vamos lá Vamos lá, primeiro chute Mas aí Gui Volta Vai Aquela Tá gravado hein Agora eu passo Tadinho vai ter Tanto comando, irmão Eita aqui, peraí Tente cabeça Oi Último chute Meu Essa bosta não importa Ficou pra onde? Essa loxinha do lado não é? Aí Para Filma bosta Desafiquei Não tem como Essa bola é uma merda Filma Matheus Só que Quem fez isso daqui Tem que tomar um tapa na cara E ser expulso do emprego Ó Mas é isso mesmo rapaziada Vamos lá Agora pra desempatar Tem que acertar o L Filma lá Gui Ó Gui Tem que acertar acima dele Isso Então Vamos lá Três chutes de cada Se não acertar eu perdi Né, Mugente? Ai meu corpo Não tem que acertar eu perdi Mas Então Cabeça, Danilo! Você caiu! Se acabar, você tinha subido mais, você tinha acertado. Ele tá com medo. Caramba, eu tô na casa. Aí, toma. Uh! Ô, você fica bem aí onde eu vou acertar. Não vai, não vai, não vai, tá valendo. Então, rapaziada. É, tentamos empatar de todas as formas. Felizmente, ela perdeu... Ai, foguinho. É sem medo, mano. Felizmente, ela perdeu os dois desafios. Não tem desafio, mas o terceiro tentamos empatar de todas as formas e infelizmente não foi hoje. E... Não, porque é graça, olha o Chico. Chico Beito tá aqui, ó. É, mas é isso mesmo. E, rapaziada, muito obrigado pela atenção. Quero que todos se inscrevam, quem não é inscrito. E deixe seu like, é isso mesmo. Tamo junto, família. Tchau. Obrigado.